Mãe Osa Ela é top toda linda quando passa me faz sina Tem a pele tão suave, um corpo lindo de menina Com a marquinha de biquíni, ela é minha rainha Com tão jeito sensual, ela é uma gatinha Mãe Osa, perito, azarra, sabe o jeito certo de me provocar Mãe Osa, perito, azarra, sabe o jeito certo de me provocar Atrevida, delícia, mexica, tem um gigado que eu não paro de pensar Quando eu te ver de novo, eu vou tocar teu corpo Te enlouquecer, te seduzir, te ter só pra mim Quando eu te ver de novo, eu vou tocar teu corpo Te enlouquecer, te seduzir, te ter só pra mim Mãe Osa, perito, azarra, sabe o jeito certo de me provocar Mãe Osa, perito, azarra, sabe o jeito certo de me provocar Mãe Osa, Mãe Osa, Mãe Osa Mãe Osa, perito, azarra, sabe o jeito certo de me provocar Mãe Osa, Mãe Osa, Mãe Osa, Mãe Osa, Mãe Osa Mãe Osa, perito, azarra, sabe o jeito certo de me provocar A trevida, delícia, mexica, tem um gigado que eu não paro de pensar Quando eu te ver de novo Eu vou tocar teu corpo Te enlouquecer, te seduzir, te ter só pra mim Quando eu te ver de novo Eu vou tocar teu corpo Te enlouquecer, te seduzir, te ter só pra mim Manhosa, perigosa, sabe o jeito certo de me provocar Manhosa, perigosa, sabe o jeito certo de me provocar Manhosa, manosa, manosa Manhosa, manosa, manosa